Fique à vontade, Adalgisa, para a senhora relatar aí a sua história. Boa tarde. Boa tarde, gente. Eu vou contar a história da guerrilha do Araguaia. Eu não sei por onde eu vou começar. Eu vou começar, eu vou contar só a história do marido, viu? Porque meu marido foi preso em 73. E apanhou muito, apanhou muito aqui dentro do Marabá. Sofreu muito, foi pendurado. Ele foi pendurado pelo saco, num buraco. Não foi saco de pano, não. Foi o saco dele. Foi pendurado pelo saco e foi pendurado como porco num buraco. E apanhou que só jumenta. E hoje em dia, meu marido vive aleijado. E eu sofri com minha família para criar meus filhos sozinha, quebrando o corpo, fazendo carvão, lavando roupa, para criar meus filhos tudinho, para criar o avô de filho. Tudinho. Meus filhos tudo têm problema. Meus filhos tudo é nervoso. Meus filhos tudo têm estressão. Meus filhos tudo são... Nem vou ter nenhum filho meu para estudar. Meus filhos nenhum foi formado. Nenhum. E eu sofri fome, dormindo no chão, porque a saudade queimou minha casa, queimou minha paioz de arroz. Comeram minha galinha, comeram porco. Queimou tudo o que tinha dentro de casa. Tudo. Quando eu fui lá, só tinha a cinza. E eu fiquei só com a roupa do corpo, mas os filhos, dormindo no chão. E aí eu fui para a casa da Maria do Sr. Carlos. Fiquei lá, mas ela... Foi tempo. E o marido preso. Foi preso aqui no Marabá. Foi preso. Levaram para o campo. Deu choque de luz. E levaram para Araguaína. Depois levaram para Abacaba. E meu marido está lá. Num caminha. Está dentro... Numa cadeira. De macarrão. Eu não posso labutar com ele, porque eu estou doente. Quem labuta com ele é uma fia minha. E ele está aleijado. Num caminha de jeito nenhum. Porque sofreu demais na guerra. Foi preso. Sofreu demais. Ele não trabalhou mais. Só quem trabalhava era eu, mas meus filhos. E aí... Trabalhava eu e mais meus filhos. O Pedro, o José, nós que trabalhávamos. Nós trabalhávamos e se mantinha os outros. E meus filhos choravam de fome nas estradas. E eu... E me caçava recursos para eles comerem. E eu ia na casa da mulher, do Zé Padeiro. Chegava lá, pedia para eu lavar roupa para ela. E ela dizia... Vá hoje. Eu digo, hoje eu não vou. Eu só vou amanhã. Que hoje eu vou lavar roupa de fulano. E aí... Eu ia. Eu digo, pô, me dê o dinheiro para eu comprar um litro de farinha. E eu chegava em casa, molhava com água. Botava um pouco de sal, dava para meus filhos comer. Nós sofremos demais. Aqui dentro do São Domingo, todo mundo sabe que eu sofri. Aqui dentro do São Domingo, todo mundo sabe que eu sofri demais. E aí... Meu marido passou, chegou da Bacaba, doido. E aí avançava em mim, me rasgava a minha roupa toda. A roupinha que eu me remendava. Tinha mais remendo do que a roupa. E aí eu chorava. E aí eu ia... Ai, meu Deus, eu me esqueço. Meu Deus do céu. Aí eu remendava a roupa, rasgava a minha roupa. E eu ficava com medo dele, porque ele era doido, estava doido. Aí mandemos ele para Belém, para se tratar. Passou um ano e oito meses em Belém, se tratando. Mas chegou em casa, nunca mais prestou para nada. Nunca mais. O homem não vale nada. O homem agora é que está ruim, que está duro. Está dentro da cadeira, todo duro, velho. Todo aleijado de pé, de pé e de pendurado pelo saco. E eu nunca pedi e nem nunca mandei meu filho pedir nada. A mercê do Pedro Borba me deu um quilo de carne, porque ela viu a minha situação. Ela me deu um quilo de carne uma vez. E eu cozinhei e bebemos sem escoteiro. E o Pedro Borba me deu outro quilo de carne. E aí foi esses dois quilos de carne que me deram, mas não fui eu que pedi. Foi eles que me deram. E aí passei esse perito todinho, sofrendo, com o buchão, quebrando o corpo, fazendo carvão e lavando roupa para os outros. E eu fiquei magra que um metro de pano dava um vestido para mim, dava sobrar pano, que eu ficava magra, que eu estava magra demais. E aí eu... O homem veio lá em casa, o homem de Belém, disse que era para mim ir na Abacaba pedir comida. Que quem doidou meu marido não foi eu, foi o exército. E aí eu fui. Quando eu cheguei lá, eles mandaram eu ir trabalhar. E eu vim, voltei para casa chorando. Quando eu cheguei, meus filhos estavam todos chorando de fome. Eu digo, o tempo que eu tinha ido para lá, eu tinha ido, era quebrar coco. Para vender, para dar de comer para vocês. E aí eu ia lá no quintal, assim, tinha um pedinho de antaioba. Eu ia lá para arrustá-lo e cortava, cozinhava, dar rocado para ele beber. E aí, lá na serraria, tinha uma mulher que chamava Luísa. A mulher do Geraldo. O marido dela era Geraldo. Ela era cozinheira. E ela me dava aquelas pelas ré de carne. Quem come pelas é cachorro. E eu cozinhava. E os meninos choravam e não queriam comer. Eu digo, mas bebe bem do caldo. Eu rapava a gordura para cima e dava o caldo para os meninos. E eu vivi nesse período. E eu, mas minha irmã e a marido do seu carro, nós tudo sofremos. E a marido do peito cantador, a nonata do peito cantador. Sofremos toda a vida. Minha irmã quebrou o resguardo. Porque o filho dela estava bem ali, que ela estava de resguardo dele. Quebrou o resguardo, porque o marido dela tinha sido preso. E todo dia chegava a tropa. E o marido dela tinha sido preso, o Vanu. E aí a minha irmã morreu, desse resguardo desse menino, ela morreu. Morreu um tempo que nistiaram aquele primeiro povo, lá no São Domingo. Ela morreu. E aí meu marido está lá, no farriba uma paia. Eu fui nistiada. E eu recebi um pouco de dinheiro. Eu recebi 107 reais. 107 mil. E fiz uma casa, que eu não tinha uma casa, que você mesmo é sabedora, que eu não tinha casa. Você mesmo sabe, seu jornalista aí. Ele sabe, que eu não tinha casa. Eu morava numa casinha verditava e uma bandinha de brasilito. E agora, eu fiz minha casa, mas o dinheiro não deu de fazer. Que falta botar as janelas e fazer a caçada. E aí o dinheiro acabou e o povo disse que eu estou rica. E muito obrigado. Obrigado, companheira Adalgisa.